Precioso É a maquiagem que transforma corações É a palavra que decípula Deus Pai e Deus Filho É a presença que consola a alma aflita Tira fardo pesado e te faz reinar É a presença que habita em um templo arquivo O templo edificado sobre a rocha que é Deus Essa presença que arrepia e move até o céu Invade o crente que transforma da cabeça aos pés Essa presença que faz o crente permanecer de pé Presença que edifica, presença erguida Presença que restaura e que também dá vida Presença que faz o crente amadurecer Presença que faz o ovo brilhar Tudo que Deus me deu eu não posso perder É a presença do Deus vivo que me faz permanecer É a presença que resplandeceu no rosto de Moisés É a presença que habitou na alma de Paulo E quem curou a filha de Jairo Que fez entre Moisés E a sentar na mesa do rei É assim a presença de Deus Tira do motor o necessitado Te entrega a coroa entre príncipes e reis É a presença que consola a alma aflita É a presença que consola a alma aflita É a presença que habita em um templo erguido Um templo edificado sobre a roca que é Jesus Essa presença que arrepia e move até o céu Invade o crente que transforma da cabeça aos pés Essa presença que faz o crente permanecer de pé Presença que edifica, presença erguida Presença que restaura e que também dá vida Presença que faz o crente amadurecer Presença que faz o ouro brilhar Tudo que Deus me deu eu não posso perder É a presença do Deus vivo que me faz permanecer É a presença que esplandeceu no rosto de Moisés É a presença que habitou na alma de Paulo E que curou a filha de Jairo Que fez esse José se assentar na mesa do rei É assim a presença de Deus Tira do motor o necessitado Te entrega a coroa entre príncipes e reis Tira do motor o necessitado Te entrega a coroa entre príncipes e reis Te entrega a coroa entre príncipes e reis Tira do motor o que pode ser Te entrega a coroa entre príncipes e reis